Música Expectativa muito boa, hoje é um dia que a planilha está mostrando que a navegação vai ser um pouco mais fácil Vai ter mais estradão, menos laço, menos balaio, então eu espero fazer uma boa prova e chegar lá em Leos com um bom resultado Música 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 Os caras tem sangue derreu pra subir essa ladeira Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri